Desenhando em três malas de viagens pra uma família especial. Comecei criando o fundo das malas. Cada mala tem uma cor predominante. Eu vou fazer aqui a mala azul, mas tem vermelho e rosa também. Comecei usando tinta spray e depois tinta mesmo com pincel. E finalizei todos os desenhos e lettering com as minhas canetas e marcadores. Protegi toda a lateral com fita pra tinta não sujar a parte mais bonita da mala. E depois é só tirar, que é a parte mais satisfatória. Tem mala pra mãe, pro pai e pra filhinha. E assim ficou a mala da Roberta, com lettering, toda na cor rosa. Assim ficou a mala do Rafael, toda com lettering na cor azul. E tem também a mala da Maria, vermelha, pra uma aventureira artística. E aí, o que você achou? O que gostaria que eu pintasse na sua mala? E aí, pra onde você viajaria com as suas malas cheias de arte assim? Like, compartilha, salve e me segue pra mais dicas. Fui!